Após o trabalho de base realizado diretamente por máquinas e homens da Secretaria Municipal de Obras agora chegou a hora da aplicação da camada de pavimentação asfáltica No bairro Liberdade serão aproximadamente 30 mil metros quadrados de pavimentação que estão sendo realizados com recursos próprios da administração municipal Moradores disseram a nossa reportagem que um sonho está sendo realizado que estão ganhando um verdadeiro presente de Natal É um presente de Natal para nós, porque faz muitos anos que eu moro aqui, tem mais de 20 anos Para mim aqui está sendo ótimo agora, porque pelo menos não vamos ter poeira mais 30 anos e agora chegou, né? Pensava que não ia chegar, mas graças a Deus chegou, uma boa hora Todo mundo satisfeito, vai valorizar a casa, tudo Eu moro aqui desde 92, é muita poeira, né? E agora vai ficar bom Pela cidade, né? Quem ama Peixoto fica muito feliz com isso, eu pelo menos estou feliz Mas chegou, ó, dá bom pra nós Esta obra está acontecendo graças às economias da administração municipal que consegue, desta forma, realizar obras como esta, com recursos próprios Mais um compromisso da administração do prefeito Maurício Ferreira e da vice-prefeita Benta Noleto que está sendo cumprida com a população peixotense Agora está sendo contemplado o Liberdade 4, né? Nós fizemos toda a terraplanagem Deixamos pronta, a base batida Só esperando a cobertura com a pavimentação do antipó Então agora nós já estamos fechando a rua Fechamos a rua Madureira A Rua da Paz, a Goiatuba, parte da México E vamos continuar dando o tempo bom com o sol Não chovendo, a gente vai aplicando conforme vai podendo O Peixoto de Azevedo hoje está sendo presenteado por uma pavimentação asfáltica Reduz a intensidade do pó Reduz na saúde também, nas doenças respiratórias Isso ajuda muito Então quer dizer, esse bairro aqui Ele está sendo contemplado com 30 mil metros quadrados de antipó Então quer dizer, economiza no carro-pipa, no caminhão-pipa Economiza a ida nos postinhos Por conta das doenças respiratórias Enfim, é uma melhora de vida Na qualidade de vida da população do Liberdade 4 Roo 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 Legenda Adriana Zanotto